Então, falha rapaziada, sejam todos bem vindos Tô fazendo um vídeo pra vocês aqui, tô numa loja de usados, uma loja bem famosa no Japão Então, vou mostrar um pouco pra vocês o produto que tem aqui no Japão Coisa que o pessoal procura muito, então lembrando desde já, você que não é inscrito, se inscreva no canal Se inscreva no canal e deixe o like de vocês, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo meu Que vai ter muitos vídeos assim, então sem muita enrolação, bora pro vídeo né Então rapaziada, aqui no Japão, eu gosto muito de coisa de jogos né Que joga o boneco, ó Coisa muito legal Mas tipo, vim à procura de uma coisinha aqui, vim ver se tem uma coisa de interessante Poder levar né Mas coisa boa Vamos olhar a parte de eletrônica primeiro Aqui o notebook Tudo usado Telefone Aí, 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 tava o valor aí, vocês conversam aí o valor, pra ver o quanto vai sair, pelo menos no Brasil iPhone 8 64 Giga É isso aí rapaziada O que eu vim à procura foi de um desses aqui Vamos ver, vamos ver aqui, essa câmera aqui, ó Olha aí, ó Isso aqui É a Heru É o GoPro GoPro 8 Tá no valor de 44 mil 44 mil e oitocentos Aqui é o Nikon 29 mil Tem muita coisa boa Esse aqui é tipo assim rapaziada Essas opções que eu mostro pra vocês aqui É variadas, entendeu É opções que eu gosto de vim procurar, entendeu Que eu gosto de vim olhar Então, por isso que eu deixo nos vídeos né Pra vocês me dar sugestão Eu falo assim Ou Ata, eu quero ver aí Faz um vídeo aí Mostrando aí uma loja Que vende isso, isso, aquilo Entendeu Aí eu vou tá mostrando Entendeu Tá mostrando pra vocês aí Pra isso eu preciso da sugestão de vocês né Eu não sei o gosto de vocês Cada ser humano tem um gosto né Então o meu gosto mesmo é É coisa de pesca É Tem várias coisas que eu gosto né Então tipo Não tem nem Não tem nem o que mostrar pra vocês Não tem nem onde parar Pra mostrar pra vocês Olha aqui Essa aqui é coisa de massagem pra pés Você Põe o pé de vocês aqui Sempre numa cadeira Põe o pé de vocês aqui Aí você liga E descansa Aí fica a primeira massagem Pra quem trabalha no Japão né Que é muito tempo Em pé né Então Isso aqui é bom Pra pessoa chegar em casa Aí senta No sofá Alguma coisa No canto assim Aí coloca o pé Liga E fica descansando É bom Aqui é Massagem também Aqui é o pescoço Tem muita coisa boa Muita coisa boa mesmo Boa e barata né Aqui é o som Pra quem gosta de som né Aqui é o som Destaco Deixa eu ver o que mais tem aqui Aqui tem coisa pra acampamento Isso aqui é antigo hein Isso aqui tá no valor de 1980 Barato Deixa eu entrar no lugar errado Por aqui Deixa eu ver aqui Se tem aqui Essa seção aqui Seção Olha Como eu falei né O pessoal gosta muito de uma coisa de anime né Aqui é tudo de anime Aqui é coleção né Aí a pessoa vem Tipo dando um viro né Aí compra As coleção do anime Esse aqui Que anime é esse Eu não gosto de anime Eu gosto de comprar o boneco né Assim Só pra enfeitar mesmo né O que eu mais gosto é isso aqui ó Coisa de pesca Oficial É justo barato Eu tô querendo isso aqui Rapaziada Que eu tenho Como eu tenho um brinquedo em casa né Eu quero me colocar Só que isso aqui Não vai servir muito Só que eu vou colocar Um brinquedo menor né Tipo bonequinho Eu quero me colocar O valor desse aqui ó 3.280 3.280 vai dar uns cento e pouco Ótimo mais ou menos Guarda-los aí De grande ó Sofá Sofá Estão passando uma conta Doze mil e oitocentos Doze mil Aqui é só a guarda-louça Muita coisa Pra cá tem uma bicicleta Tem bicicleta pra cá Bicicleta Essa daqui É bonita ela Ela tá De 17 mil De 17 mil ien né Aí tem mais uma taxa Que a gente paga Que a pessoa paga né Então vai ficar De 19 mil e oitenta De 19 mil Lembrando que Isso aqui É uma loja de usado Entendeu Então tipo O valor cai muito Se for comprar Aqui no O valor No O valor Se gastar aqui Nova 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 Você vai gastar Muito mais do que isso Vai gastar Muito 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 Mesmo Vamos olhar pra cá Eu tenho que andar Pelo lado Espelhão aí Bonito Isso aí rapaziada Quem tá gostando aí Do vídeo aí Olha esse guarda-louça Esse aqui é top Esse aqui é guarda-louça Top mesmo aí Mesa Vidro Espelho Espelho 4.980 Olha que bonita 580 ele Deixa eu puxar ele aqui Olha o tamanho dele Que tamanho Que foco 580 ele Tá mostrando aí Vamos ver aqui a parte Do sapato e brinquedo Nossa Aqui é sapato usado Tipo O pessoal compra Não gostou Aí Vendo usado E vende 15.000 Aqui da Adidas Aqui é a parte dos bonecos Se eu me agradar de algum Vou levar Eu tenho um Daquele lá Atrás lá Uma feminina lá Eu tenho Comprei E aqui é barato Eu comprei Noutra loja Então Foi Um pouco mais caro Noutra loja Vamos ver se tinha alguma condição Antes O que é os bonequinhos Aqui Ué Tá barato É 638 É barato Deixa eu levar Mais daqui 800 Olha que linda Se eu não me engano Esse aqui É do Do que jogo Do Super Mario Super Mario Elas estão Assim na casa Não dá pra ver Mas só que ela vem Tudo E fica Tudo assim Guardadinha Assim É assim que elas ficam Só que aqui elas estão Só de pecinha Só que lá Estão com roupa Dela normal Que tá 550 Elas Essas daqui Olha esse daqui Top Tipo o jeito Do Magata E é uma gata Olha aí Só de linha Brinquedo É barata Isso aqui É É como se fosse Uma moeda de 50 centavos Eu acho Acho que isso Mais ou menos Só que aqui O valor vale mais Vale mais Vale mais E tira uma bala assim Aqui pra nota de milão Considerava como fosse Uma nota de um real De papel Que é parecido Entendeu Só que vale mais Do que do um real É só que eu vou levar Uma nota Agora eu decido Se eu levo Se eu levo ela Vou levar daqui Esse daqui Eu gosto de coisa assim Essa aqui vai comigo Essa aqui eu vou levar Porque eu gosto de coisa assim De coisa japonesa mesmo Estilo japonês Eu gosto E daqui ó Tá com uma roupa de Japonês mesmo Esse eu vou levar O valor dela tá 638 Muito bem Que ele fica doido Quem gosta de brinquedo Eu gosto Gosto Mas é assim Pra mim Efeitar em casa Efeitar É porque aqui no Japão Não tem sinal Se de falar assim Ah